Música A mil por hora eu tô, sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou, pega carona em mim Vai ter que aguentar, vou te acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na pista Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu vou na garupa, pa-pa Vem me deixar maluca Eu vou na garota, papá Eu vou na garota, papá Eu vou na garota, papá Vem me deixar me alucar Me chamo pra correr, sei que não vou parar